Bem-vindo à Corrida dos Reis 2023. Conta com a participação de dezenas de atletas da Ilha Terceira. É a primeira prova deste ano a contar para o Campeonato de Ilha de Fundo e Meio Fundo. Às janelas e nos passeios, foi assim seguida de perto a Corrida dos Reis em São Bento, a 8 de janeiro. Alexandre Souza juntou mais uma vitória ao seu currículo desportivo e Cláudio Cardoso também continua a somar medalhas de ouro. Cláudio está no atletismo há mais de 20 anos. Para se correr tem que treinar e treino todos os dias. Tento trabalhar e treinar por vezes à noite às vezes, normalmente devido ao trabalho. E família, treino por vezes às vezes treino à noite. Sacrifício que Alexandre bem conhece. E também trabalho, também trabalho por turnos. Às vezes é complicado, faço noites, manhãs, tardes. Mas tem que ser, depois tem que adaptar o treino conforme o turno que tiver também a fazer. Faça chuva, faça sol. A chuva, sol, a vento, granice, o que for. Tem que ser. Carlos também participou na corrida com o apoio do pai. Segue assim as pisadas do progenitor. O menino de apenas 4 anos partilhou connosco como foi esta experiência. O pai, o pai, perguntou se eu teria que vir e depois eu fui estar a ver se eu teria que vir. E gostaste da corrida ou foi difícil? Testei. Só que foi um tadinho difícil. Tanto eu estava a estar ao pé da meta e depois o pai, eu estou. Tanto eu estava atrás da meta. Então foi bom o pai ajudar? Dei a mão e depois, quando eu estava atrás na lina de meta, eu dei a mão do pai e depois eu superi a velocidade, tomou boas fãs. Um pouco mais experiente no atletismo é a Maria. Com 10 anos de idade, contabiliza 10 corridas. Falo com visível satisfação, subiu ao pódio, mas não é o prémio que a motiva. Eu sinto-me bem. Eu sinto que estou a fazer uma boa prova, não importa o lugar. Mas desta vez ficaste em terceiro. É bom, não é? É. A Corrida dos Reis decorreu praticamente uma semana depois da de São Silvestre e juntou várias dezenas de atletas, mas apenas federados. Aqui uma prova destinada a atletas federados. A quem não é federado também se poderia escrever e filiar-se no momento. É uma prova diferente. São Silvestre, com a componente noturna, tem um outro impacto. Esta é a prova pós-período festivo, a Corrida dos Reis, num percurso diferente, já na periferia aqui do Centro Histórico, mas com uma forte adesão que nós hoje tivemos aqui de participantes. Esta competição tem acontecido em São Bento uma forma de atrair mais participantes. Aqui, como é uma prova organizada pelo Clube de Atletismo da Terceira em parceria com a associação, o clube está sediado na freguesia de São Bento. Em tempos, a prova começava no centro de Angra e terminava no lago de Valinhares. Nós, neste momento, concentramos-nos, arranjou-se um percurso, assim, viemos mais para junto das pessoas, numa zona mais mediática, para também levarmos o atletismo a dizer aos residentes, olha, o atletismo existe, é possível, as pessoas veem que outros estão a correr da sua idade, faixas etárias mais elevadas, também pode ser que se sintam atraídos a começar a praticar a modalidade. Como tal, optamos por esse percurso, é um percurso que tem estado a funcionar nas últimas edições, assim, para continuar, possivelmente com uma outra certa, mas sim, é um bom percurso. Clube de Atletismo da Terceira, Associação de Atletismo da Ilha, Câmara Municipal de Angra e Junta de Freguesia de São Bento colocaram na estrada a Corrida dos Reis 2023. Clube de Atletismo da Ilha, Câmara Municipal de Angra